Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha do retorno de Gengis Khan Aqui galera, ok, no último episódio nós começamos a atacar Ming, nós estamos muito bem obrigados Na verdade nós atacamos a Coreia para poder bater em Ming, e Ming por algum motivo resolveu ajudar a Coreia E agora eu estou descendo esse exército aqui, porque eu imagino que Ming esteja retornando o exército dele para cá Para vir defender esses fortes, então vamos derrubar com mais um forte ali, a capital já está controlada Ming está com um pouco de exército ali em cima, sério que vocês quebraram aqui, what the fuck Ah, isso aqui é ruim, a gente vai ter que dar um jeito naquilo lá, provavelmente Provavelmente temos que dar um jeito naquilo lá Aqui já foi, você vem para cá, você vem para cá Tem algum exército aqui, é Ele está indo rápido demais até Tá, eu vou derrubar mais esse forte aqui E daí nós vamos dar um jeito nessa bagunça aqui em cima Isso aqui virou bagunça, olha, olha, olha Maldito, olha exaustion Eu preciso derrubar alguns Eu preciso derrubar alguns exércitos para ganhar War Score aqui Meu Deus Dá para parar, Ming? Não está legal não Estou na minha capital ali, não, está muito forte aqui Tenho quase certeza que ele vai vir Ah, por favor, caia, 28% Não, né, 42% O próximo vai cair, eu sinto Cara, eu tenho quase certeza que se eu tirar esse exército aqui de perto Vai aparecer um exército imenso de Ming ali Me sacaneando Ok, a Cid foi feita, com sucesso Vamos passar isso aqui para a Jin Tem algum outro forte aqui? Tem, na verdade Mas Eu vou Não vou arriscar Não vou deixar esses exércitos aqui não Vocês dois podem vir Fazer esses exércitos enquanto isso Só que com o restante de exército agora eu vou brigar E eu tenho que desfazer essa bagunça que está aqui 5 pontos administrativos Vamos perder os pontos administrativos Os rebeldes aparentemente tomaram ali E os exércitos de Ming estão ali também, ok Seria interessante Ah, fala sério Você está me zoando Você está me zoando que isso aqui caiu Ah, é zoando Ah, é zoando É zoando Fala sério Fala sério A maior parte do exército dele está aqui Tem bastante exército aqui também Vamos fazer isso O problema é que se eu sair A Coreia não vai deixar eu desfazer essa cirgia aqui Ah, é zoeira, galera Eu vou gastar esses pontos aqui Eu não quero ficar lidando com isso aqui não Mano, ataque lá Você desistiu? Galera, que sacanagem, viu? Que azar Sério, eu tinha o que? Uns 10% de chance de fazer isso Tem que desfazer toda essa cir... Você pode ir lá para a capital, na verdade Vamos retomar nossa capital Enquanto isso eu vou brigar com esses caras aqui E fazer um pouco de War Score Consolidate Consigo pegar esse cara? Consigo Os lugares que já estão sendo retomados, automático Ok Veio com sucesso Hum Não interesse Por essa... Eu nem vim chegando Fala sério Onde os rebeldes? Estão andando para lá e para cá Estão andando para cá Vou tentar te pegar ali Estou com um monte 6% só What? Tá Eu realmente tenho que caçar esses caras Se eu quiser fazer alguma coisa Né? Os nobres estão fazendo zoeira Eles vão ficar presos aqui, né? Consigo pegar eles não Fala sério Por que os caras são tão rápidos? O cara tem 4 de manoeuvre Ok Vou pegar ele aqui É um bom lugar para atacar Perfeito Desfiz a CIS da minha capital Ok Me desfazendo a CIS ali Devagar e sempre Ah Você está movendo para cá Eu meio que não quero Brincar com você agora não Ainda não Deixa eu ter pelo menos Deixa eu pelo menos Ter meu Esse exército aqui Vai ficar preso, né? Eu preciso de você Você está indo para onde? Para a Corshin É, não parou Acho que eu vou conseguir pegar Esse exército aqui Perfeito Provavelmente vai ser Stack Wipe Thank you Vamos fazer essa Sage aqui Enquanto eu faço Replanetment do meu exército Uau Estou pagando bem caro Para fazer Replanetment 50 Ducatos por turno Está tranquilo Está super sussa Hum 51 Ducatos por turno É isso Quantos empréstimos eu já tenho? 2 Uau Deixa eu continuar Fazendo CIS aqui Ok Vamos pegar esses caras Vamos pegar esses caras aqui Vamos pegar esses caras aqui agora Ok Felizmente não foi Stack Wipe Você É para cá Você Vamos desfazer Essas fucking CIS aqui Como que está meu Hora exalta Bem alto Mais alto que eu gostaria É A gente vai ter que Desfazer um pouco de Sage Aqui galera Deixa esse cara mover Para cima Provavelmente para onde Esse cara está correndo Será que ele está correndo para cá Uma coisa assim Que isso Opinião de Oira Não me interessa Deixa eu desfazer um pouco Dessas CIS aqui Que eu vou precisar E eu vou Correr atrás desse exército Pera Ming Ming deletou o exército dele? Foi isso? Ele não deveria ser capaz De fazer isso Mas eu tenho quase Certeza que foi exatamente Isso que aconteceu Tenho quase certeza Que foi exatamente Isso que aconteceu Ming deletou o exército dele 16% só de War Score Contra você Ah Tenho quase certeza Que foi exatamente Isso que aconteceu Tá Deixa eu pegar Esses caras aqui Se tem um bom lugar Para que eu te ataque Vamos fazer isso Deixa eu ficar um solidente Para eu parar De gastar tanto dinheiro Uma das coisas Que eu não estou fazendo também E agora Ele está vendo Como é o capitão Vamos lá Cadê o exército de Ming? Ming deletou Todo o exército dele Uau Uau Galera Ming deletou Todo o exército dele É uma coisa Que eu ainda não Tinha visto acontecer Você está indo para onde? Está vindo para cá Vamos dar uma passeada aqui Os caras estão Desfazendo Assis Que os Que Ming fez Na verdade você Venha para cá 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 Pronto Os caras aqui Estão andando Para lá e para cá Os que são Ok Dá para brigar ali Vocês vão correr Mais para lá Vamos lá Vamos lá Sem exércitos Ming Fica complicado De eu ganhar A guerra de você Porque Eu realmente preciso Eu realmente preciso De 1 score contra você E Definitivamente Não vai ser assim Que eu vou ganhar 25 de 1 score apenas Hum Interessante Vou dividir esse exército Para ver se ele vai Vim para cima de mim Enquanto a gente Desfaz Aquelas sejas Vocês por favor Desçam para cá E vamos começar Vamos continuar Seja aqui em Ming Porque eu não sei O que fazer Realmente Não tem muito O que fazer Olha isso galera Ming deletou Os exércitos deles Uau 27 de 1 score Vou ganhar Uma colisão aqui Me dá vontade De pegar só grana Só para resetar Esse tratado Até 94 Talvez Até não pegar nada Tratado até 92 Não ainda seria Muito tempo Tem que pegar Alguma coisa assim Quero isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Sand war score É muita coisa Sand war score É muita coisa Cadê os exércitos coreanos? Os exércitos coreanos Também sumiram Eu vou aproveitar Que ele está para lá Eu vou fazer Seja nesse Nesse forte Aqui Acho que vale a pena Pode vir para cá Para cá Esse cara aqui Não adianta fazer Seja que vai ser Desfeito O próprio forte Vai retomar Cara Ming caiu para zero De mandato Zero galera Mano 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 Tem que ficar de olho Ali para não ser surpreendido Vamos fazer Vamos fazer Seja naquele forte Todos vocês E vocês Podem se encontrar Aqui por favor Esse aqui também Já fez Seja Esse lugar aqui Dá para fazer Uau Que volta de ventas Não Esquece Isso aí Vem para cá Seja para cá São lugares que eu consigo fazer Seja ainda Galera Eu não vou conseguir Simplesmente não vai dar Sand war score contra a Ming É impossível Vou pegar esses caras Aqui embaixo Estou fazendo Aquela sija ali Isso aqui está ok Ming já está querendo Se entregar Talvez Talvez Vai me dar Lanzo Vai me dar um monte de lugar Vai me custar 30 pontos diplomáticos Meio que não quero não Estranho né Porque o tratado com ele Me dá Eu tenho que gastar Pontos diplomáticos O tratado Se eu fizer Por mim mesmo Eu não gasto Ele está Ele está Quase se entregando Talvez o 99 Seja mais fácil Ok Está quase lá De fato o 99 Está bem mais fácil Se eu pegar Se eu pegar 100 Os dois estão próximos Mais alguns turnos Aqui só Essa província E essa São duas províncias Que eu posso pegar Esse forte aqui Está me fazendo Isso Você está indo para onde? Está descendo Né? Ok Ming aí Ainda não Tentar pegar esses exércitos aqui Não sei se vai dar certo A gente vai tentar Esse cara está vindo para cima de mim Deu a impressão Seja que acabou Transferir isso aqui Para o meu vassalo segurar Pode ser din Mesmo Perfeito Eu venho aqui para a capital Falando em vassalo segurar Provavelmente din Tem débitos E de fato tem Bastante Então A gente vai pagar esses débitos Zerou Isso aqui Que é maravilhoso Você tem débitos Você não está com débitos Então A gente vai começar a usar A mesma estratégia Nive Para deixar Essas coisas descontroladas Deixando o Nive Pagar por esses fortes Por enquanto Perfeito Ok Os caras realmente estão correndo Ming come on man Ok Você entregou Perfeito Vamos pegar essa grana aí Vamos fazer esse tratado Eu não tenho a mínima ideia Do que a Coreia está fazendo Sinceramente Eu não tenho a mínima ideia O que é isso? O que é isso? É portas? Estou doido? Vamos para cá Fazer o raise nesses lugares Adoraria fazer o raise aqui Mas tem um cara ali Me atrapalhando O raise aqui O que é que? What? Lays eu só tenho Oito de desenvolvimento Sério Eu juro que eu achava Que era onze Mas onze Eu devo ter confundido Ok Esses lugares aqui Eu vou fazer core É, eu vou fazer core nesses lugares O unrest ali está bem alto Tipo, bem alto Enquanto isso o exército da Coreia sumiu E Ming vai explodir Porque ele não tem exército Basicamente é isso que vai acontecer Vou comprar um pouquinho Do meu horizonte Aqui Young separatistas Tá, vou ter que lidar com esses separatistas aí Não vai ter gente Não sei se Aqui não é legal Ganhar a Arm Tradition Ou perder a Arm Tradition Tá, isso aqui é interessante Por cenários Por exército Certo? Você não está em débito ainda? Você não está nem ligando Ah, tudo bem Ok Lógico 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 Ah, isso aqui está para a Mongólia Eu quero que Esse cara aqui Segura Tem aqui Sutsuki Kaya O exército da Coreia não tem a mínima de onde está Está escondido Provavelmente eu vou ter que lidar com esses caras aqui Meu advisor diplomático sumiu Esse cara aqui Oh, yeah É isso Vai ter mais separatistas de Yan aqui Ok Isso está ficando legal Deixa eu fazer Dez regimentos normais Aqui Regular Dez Infantaria regular Dez infantarias regulares Ok Deixa eu fazer esses caras Eu não consigo fazer dez infantarias regulares Lógico que eu consigo Ah, tá Vai me colocar acima do Force Limit Ok Isso eu já esperava Deixa eu cuidar Dessas rebeliões Aqui Não é legal De sua parte Fazer isso Não é tudo bem Vou cuidar Das rebeliões Antes que aqueles Antes de dispensar Alguns exércitos Basicamente isso O capital também caiu Vamos colocar Para nível segurar Thank you Vou pegar esse forte Aqui embaixo Você está vindo para onde? Para cá Trago? Ok Thank you Vou pegar ele Para cá Acho que é montanhas Mas eu vou estar Eu tenho minha fronte Defendida E eu tenho Canhões E fora que ele tem canhões Ali de frente Isso aqui vai dar muito errado Deixa eu lidar Com essas Rebeliões Por favor Não Não faça isso Pedimos estabilidade Ducatos Ducatos Com certeza Deixa eu cuidar Isso aqui Eu realmente Não quero que você Faça isso Por favor Não termine Essa stage Ah Meus rebeldes São muito fortes Ok Vou fazer Shift aqui Consolidate E eu vou Eliminar Alguns desses caras Vou tomar Isso aqui E tem mais Uma rebelião Para eu tomar Uou What? Quando surgir Esse exército Galera Pense num exército Caro Continua Assinando Em dois Do caso Tá Hum Vocês Vem pra cá Deixa eu Pega isso aqui Deixa eu Deletar Alguns fortes Eu não quero mais Ter que lidar Com esses fortes Vou deixar o forte Só aqui em Shenyang Mesmo esse de Beijing Aqui eu vou Deletar Esse de Beijing Aqui também Por favor Quero Deletar Tentando Economizar A grana Aqui Uou Pontos administrativos Foi pro máximo Isso não é bom Sabe o que eu vou fazer? Isso aqui já foi Convertido Certo? Já tá convertido Aqui embaixo Shandong Isso aqui é Confucian Mas eu não vou me preocupar Em converter Aquilo lá Por enquanto Eu vou ativar O negócio De desenvolver Isso aqui Corajar desenvolvimento Perfeito Esse lugar aqui Eu vou tentar converter De fato a gente consegue converter Então isso tá ok Advisor tá ok E aqui Apesar de eu não ter Tudo que eu queria aqui Pros descontos Desenvolvimento Eu vou gastar alguns pontos Vou gastar alguns pontos aqui Só pra gente não ficar no máximo Pra gente segurar o máximo Deu Call for Peace aqui O que é uma porcaria Eu tô com 99 de World Score Contra a Coreia O que mais que eu quero? O que mais que eu quero? Vou pegar esse Forte Que eu não quero ter que lidar Com esse Forte de novo E a Capital também? Talvez? Forte E a Capital? Isso aqui? E grana? E o Reparations? Acho que isso tá ok Né galera? Uns 93 pontos administrativos E acho que isso tá ok Tá A Coreia eu quero Basicamente queimar ela inteira Eu não quero lidar com esses Fortes Esses Exércitos eu quero Que eles se encontrem aqui em Yihê E isso aqui eu vou Basicamente queimar mesmo Isso aqui vai dar bastante ponto E ver se eu não vou pra cima do limite aqui 1.407 Ok Isso vai me dar 21 pontos Tá ok Isso vai me dar 21 pontos Tá ok E qualquer coisa que me dê mais 20 Não vai dar Então eu vou continuar Comprando a Renascença aqui Tá bem longe Deixa eu trocar pra cá Pera What? Por que raio de motivo Eu não consigo mudar pra cá? Tem Rebeldes Tá aqui eu já fiz Raise Deixa eu fazer Core Aqui eu já fiz Raise Deixa eu fazer Core Aqui eu já fiz Raise Vou fazer Core Aqui eu ainda não fiz Raise Mas agora eu tenho espaço pra fazer Vou fazer Core E aqui Eu tenho espaço pra fazer Raise E Core Raise E Core Perfeito Além disso eu vou aumentar a autonomia desses lugares Principalmente eu quero diminuir Esses Rebeldes aqui Assim Eu não quero ter que lidar com esses Rebeldes Basicamente Basicamente isso Ainda vou ter que lidar Ainda tem muitos Rebeldes ali Mas Mas é isso Quebrou aquilo ali já What the fuck Provavelmente eu vou trocar alguns Mercenários aqui também De novo A Chicago me anunciou como um novo rival Ok Encarar isso como um Quem mais? Coreia não é um rival válido mais Coreia Whatever Isso aqui não tá legal Ele vai acabar Ele vai acabar derrubando aqui Ele vai acabar derrubando isso aqui 7% Vai vendo Eu iria ficar chateado Galera Eu iria ficar bem chateado Com isso aqui Consolidante Deixa eu deletar mais alguns Mercenários Quero que vocês venham pra cá E... Sei lá Pronto É isso Perfeito Galera Eu vou encerrar Tá? Eu vou encerrar Eu vou mover minha capital pra cá No próximo episódio Vou comprar a Renascência E daí nós vamos subir na tech de novo Tá? Eu tava com uma ideia aqui De qual o próximo Qual seria o nosso primeiro grupo de ideias Tá? Mas eu vou mudar Nós vamos pra outro grupo de ideias Eu tava pensando que ia usar alguma coisa Mas eu acho melhor não Por enquanto A gente vai pra outro grupo de ideias Porque... Enfim Eu tenho alguns planos aqui em mente De coisas que nós vamos fazer Tudo bem? Meu nome é Waka Mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau Tchau